Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal Porque vai ser uma trollagem que a gente vai fazer com a minha mãe É o seguinte, gente Tá aí, vai começar o BBB agora E eu comentei em alguns lugares que eu tinha vontade de entrar Que seria um sonho e tudo mais E minha mãe sabe disso Eu e Joseph, a gente vai trollar ela Falando que eu recebi um convite, que eu quero entrar no BBB Só que o José Felipe, ele não vai participar da parte 1 da trollagem Porque eu vou chamar a minha mãe aqui no quarto Posso olhar a câmera e falar que eu tenho que conversar um negócio com ela Porque eu já conversei com o José Que eu quero entrar no BBB O que ela acha, o que ela acha sobre tudo mais Vou falar que o José Felipe não tá concordando Que ele já sabe Só que nessa hora ele não vai estar no quarto A gente vai marcar um tempo Depois que a mãe vai entrar, ele vai entrar E a gente vai começar a discutir, nós dois Ele vai começar a falar assim Você sabe que eu sou contra e não sei o que, do jeito dele, né gente Que eu falo assim, mas é do jeito que ele... É, vamos armar uma briga e... Você tá cortando a sua cabeça, né Vamos armar uma briga e vamos... Vamos ver, vamos pôr pressão na maré Aí o que acontece? Vamos ver qual vai ser a reação dela Eu e o Joseph, a gente vai começar a brigar sobre isso E ela vai estar aqui no quarto E eu vou filmar tudo pra vocês com a câmera escondida Você altera Fala baixo Você altera Eu vou alterar, óbvio E é isso, gente A trollagem é essa Tem bastante tempo que eu não faço uma trollagem aqui no canal Eu vou regar os dedos no like Tomara que essa dê certo Eu acho que essa vai dar certo Porque tá todo mundo contra a minha mãe Então não tem como dar errado, gente Por isso que eu falei Eu vou chamar o Zé Felipe Eu vou fazer essa trollagem Vai dar super certo Eu acho que ela vai ficar do seu lado, como sempre Deixa muito like aí Se inscreve no canal Estamos rumo a 11 milhões Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Seja vídeo todos os dias, 7 horas da noite Segue no Instagram Aparecendo aqui o sininho pra vocês E comenta aqui ideias de vídeo Tá bom? Agora com o 2022 Pra gente continuar trazendo A trollagem, essas coisas assim E é isso Agora eu vou posicionar a câmera aqui Em um lugar que ela não veja O que eu acho que é bom É que agora eu tenho essa televisãozona aqui Que dá pra gente posicionar até atrás dela Qualquer coisa Se for ficar bom Se eu quero ter medo de cortar muita imagem Enfim, vou ver aqui um lugar Pra posicionar a câmera pra esconder E já Galera, poscionei aqui dentro Um negócio aqui da televisão Tampei a câmera E agora eu vou chamar minha mãe Nossa Dá licença, José Vamos lá Mã Mã Oi, mãe Oi Vem aqui Vou gostar de você O que você está comendo? Um escondinho Nossa Esqueci, que um escondinho Um escondinho lá Colocou pra cabeça, tá tudo sob controle Senta aí, então Senta aqui O que? Olha a bomba Porque quando você mexer um assim É bomba Não, não é bomba Então o que é? Você já sabe mais ou menos Eu comentei, né Tipo Em alguns lugares Tipo Que eu queria entrar pro Big Brother Big Brother e tudo mais O que foi, mãe? Você está olhando Você está olhando Você está olhando Não é esse papo de Big Brother Papo de Big Brother Minha gerinha, você tem juízo, não? Tava na casada Você se casava com Big Brother O que que tem? Muita gente casada já com Big Brother Não, mas eu não concordo, não Ah, então nem preciso que eu já conheci Não, porque é lógico O moleque casado Você sabe que Big Brother É pra gente solteiro Aí ele bebe, fica bêbido Vai pra debaixo de Edredon Faz o que quer Toma banhinho Você para o Big Brother lá De mil anos atrás Não, aí os Big Brother Tudo é assim O povo vai pra debaixo Vai pra Edredon Tá bom, mas eu não sou todo mundo, né? Mas você é casada Mas eu não sou todo mundo Ah, mas o Zé não vai gostar disso, não Posso me questionar? Então eu não vou me questionar Então vai, vai Fala que eu vou ouvir Mas eu já sou contra Não, eu não vou me questionar, então Continua aí Não brinca me questionar com a pessoa Só que agora tudo é contra Contra Isso eu sou contra, não é tudo, não Isso tá sendo contra Eu tô querendo falar sobre isso, mãe Eu não vou me questionar, então fala Então não, já começa com cinco pedras na mão Tá, mas você Vem cá, eu vi o que eu quero falar O que que você quer falar? Eu quero falar que eu quero ir Que eu recebi o convite Tá, e aí? Mas você ficar com os 60 pedras na mão também É, filha, mas não tem lógica Você ir pra Big Brother não Só ir largar sua filha aqui Eu acho que é três meses Fiquei dentro daquela casa lá Você vai ficar três meses Você ver Maria Alice Sem ter contato com a Maria Alice Vale a pena? Tem que você vai ganhar lá Que você acha que vale a pena Você deixar Maria Alice Três vezes aqui com a gente Pra ficar presa dentro de uma casa Com um monte de gente Arrumando confusão Com o povo na sua rua Tem que conversar com você Tá pensando que não, não, é não, não Mas é lógico Não tem que conversar com você Não tem que conversar com você Pra ver se eu tinha pelo menos uma Não, nunca Você ia ter, nunca Você ia ter minha aprovação Que você sabe que eu sou contra Se você fosse solteira Não falava nada não Fala baixo, tá gritando Você sabe que eu falei alto Não, você fala alto Se você fosse solteira Eu até era contra Mas aceitava Porque solteira Você não ia estar deixando Meu filho Nem marido pra trás Agora você é casada Tem seu marido Tem sua menininha Vai pro bíblio Vai ficar presa com a casa Lá confinada Três meses Arrumando confusão Porque aqui a casa É só confusão Entrando em polêmica Arrumando briga Até pra arrumar cozinha lá E o povo arrumou briga O que você vai caçar lá, minha filha? O que ele tem que te atrai? Você acha que o Zé vai gostar disso? Não, eu já não gostei Aí, tá vendo? Falei? Me lembro tudo certo Tudo tranquilo Você fica caçando chifre em cabeça de égua É? Pra quê? Você vai dizer Pra que você tá entrando aqui? Eu tô conversando com a minha mãe Você tá entrando aqui no quarto Pra quê? Pode falar Mas pra que você tá entrando aqui? Mas ele tem direito de dar opinião Ele é um marido Mas eu tô pedindo opinião dele na hora Mas tem que pedir Eu já conversei com ele já Agora eu tô conversando com você O que ele tá entrando aqui no quarto? É, a Vi que não adiantou conversar comigo Vem você Mas em mim ela sabe Que tem reprovação total É reprovação total Eu vou entrar por conta própria Foda-se todo mundo também Que é bombice Foda-se Foda-se Esse foda-se é meu Então, eu vou fazer tudo isso Eu tô na casa do Big Brother Foda-se também Que uma pessoa vai falar comigo Foda-se Tá, e foda-se pra quem tá aqui fora É Maria Alice Não, Maria Alice Por acaso a Maria Alice Te enche no meu salto Três meses sem ver Maria Alice Por seis A Felipe te enche no meu salto Porque ela não fala ainda Três meses Ela ia falar Vai, mamãe Ah, ia Ia Maria Alice Com certeza Então você espera ela completar a idade Pra falar vai, mamãe Eu acho Porque ela vai adorar Ela vai estar super, hiper, mega divertida Mas no momento A bichinha não tá em condição De falar nada, não Não, não existe isso Ô Zé Veja bem O que que é Big Brother? O povo bebe, faz festa Bebe, fica bíblico Todo mundo pra debaixo do dedo É, mãe É Metê Mas o que que você tá falando Errado? O que que você tá falando Bosta, velho? Para de ficar arrumando Também confusão Mas é verdade Nossa, vocês dois também Deus me livre Eu vou falar um negócio Qual Big Brother Você é assim? Eu Meu filho Os últimos Big Brothers Não tava até no edredor, não Qual que teve o edredor? Isso aí é de modo Tempos atrás Vocês falaram no Big Brother De 2000 E é brigarado Que eles arrumaram Mas briga é normal Briga é normal Igual eu tô só brigando aqui agora Pra que que você vai tomar Estar pra uma casa Pra ficar brigando com os outros? Eu não vou brigar E pra casa eu brinco com alguém? Briga Você se deixa em casa Vai lá, Virgirinha Lá você vai brigar Lá você vai brigar Por que não vai brigar? Porque lá o povo fala Um monte de merda Entendeu? Eles ometem a sua vida Quem ometere a sua vida Você não aceita Mas a minha vida lá Vai ser a mesma A minha vida lá Vai ser a nova E aí também tem a minha vida Aqui fora, não Não Vai não Ai Se é Felipe Lógico que vai Nossa, vai servir Os dois também O homem vai querer rejar É só o bebê? É Vou querendo Marialis Marialis tá indo lá Só falta perguntar pra Marialis Só falar isso agora Você acha certo? Eu? Não, dá licença Eu tô passando pra minha mãe Dá licença Por que você entrou? E a gente chamou aqui Dá licença Ué, mas o Zé tem todo o direito Porque o Zé é casado Você vai ser o que ele Eu tô falando com você agora Ele tem o direito De opinar a opinião dele Eu já conversei com ele Ele já deu a opinião dele Qual sua opinião? Não Minha opinião aqui não existe Isso aí Pra que? Bobeira Bobeira Você não precisa ganhar com isso Tira isso de cabeça Desde quando Desde quando essa menina Completou acho que 15 anos Ela fala no Big Brother Pois é E vocês não estão querendo Abraçar meu sonho Então você não foi Quando você tinha 16, 10 anos 8, 20 Fui chamada agora Quando você estava solteira Fui chamada agora Agora que o povo sabe Que você é casada E tem filho Não, mãe Agora que eu sou famosa, né? Não, eu sei Eu sou conta Agora se você quiser ir Foda-se Mas o pessoal entra no Big Brother Pra quê? Pra ganhar dinheiro, não é? Quanto é o seu bilhão? Não, é Fala, Marialis Pra quê? Quanto é o seu bilhão? Gente, eu quero entrar no Big Brother Por realização pessoal Não é por causa de dinheiro Nem fama, não Você já vim pra uma casa Trancada Big Brother Isso aqui E você filma tudo E é um reality Sua vida já é um reality Você já mostra sua vida Vai fazer a Felipe aqui agora Quero que o seu Felipe tem com isso Porque ele entrou E tá enchei no saco Tá enchei no saco Tá dando opinião dele Então, tá enchei no saco Vai, vai Na hora de você bater o pé, Margar Fala, não vai Segunda Não, é Sei lá Décima quinta vez Se a minha fala comigo Vai pra Big Brother Tá na hora de você bater o pé Que décima quinta vez Foi a primeira vez que você foi chamada Não Não, mas você já falou comigo Uma vez que eu vi Você sempre falou A vida toda Não, eu quero ir há muito tempo Mas é a primeira vez que eu fui chamada A vida toda Chamaram mesmo A vida toda falando Chamaram mesmo A vida toda falando Então vai Foda-se Deixa o que quiser Mas o que você acha? Na hora de você bater o pé Você como mãe Dá uma surra no seu menino Fazer alguma coisa O chinelo canta Se fizer trem errado lá Ela vai se ferrar O chinelo canta Se ela fizer trem errado lá Vai se ferrar Se o povo cair matando em cima dela Você cai também Aqui fora eu vou arrumar Uma hora emulite Que eu vou pra porta do Big Brother Uma confusão Vou levar até polícia Pra porta do Big Brother Você sabe como é que eu sou Então é melhor você Esquece o negócio de Big Brother Pode te lavar a porta Com a placa Mãe da Virgínia Quer entrar? Vai Pô, vai dar um cacete Com você lá Não é isso que você não Minha filha Conselho que te dou Você é uma mulher casada Você tem filho de três A bichinha tem sete meses Você vai lavar três meses Com a menininha aqui Porra Você não vai sentir saudade dela A gente não vai dar conta De fazer isso não Também Felipe, para, véi Você fica colocando Linha na fogueira Você também sabe Que ele tá colocando Linha na fogueira Não Não, ele tá certo Ele tá colocando Linha na fogueira Ele tá dando apoio É quem tá certa É, ué E quem tá certa? Eu Você vai viver o quê? Big Brother, minha filha? Tá bom, então deve ser É quantos milhão que paga? Um milhão e meio Um milhão e meio Você fica três meses Presa em uma casa Com gente Que você nunca conviveu Arrumando confusão Tendo que lavar vasilha Tendo que lavar Fazer comida com os outros Fazer café Suportando Tomando banho Com outras pessoas Tragando peido Desconhecido Dormindo aonde as manda Longe da sua filha Do seu marido Da sua casa Por causa de um milhão e meio Eu não decidi isso fazer Não, pode decidir Ô Magara, dá uma expressão Magara Eu acho que você Te pôs mais pressão nela Não, ela é dona da vida dela Ela faz o que ela quer Não, você tem que pôr Pediu minha opinião? Não Minha opinião é não Tem seu apoio? Não, não tem Não tem Nem mesmo Agora, se quiser aí vai Fazer o quê? Foda-se Chega lá Vai arrumar confusão Com aquele povo Com aquele povo Arrumar uma brigaiada Com o povo aqui fora Vai arrumar uma brigaiada De fã com fã E vai virar um Eu tô fora Entendeu? Tô fora Eu vou até desligar meu Instagram Tá? Chega que eu vou ficar Assistindo pra torcer pra você Vou não Vou não Porque eu sou a favor De moça solteira Moça solteira Começando a carreira Vai lá Pra crescer Na mídia Pra aparecer É, Tia, Magalhães Ganhar o meu e-mail Beleza Obrigada Com a conversa Que foi zero Isso aí, ó Zero fundamental na vida Você sabe muito bem Fundamental não Foi zero fundamental na sua vida Por quê? Você não está querendo uma briga comigo? Não, porque você Você quer uma briga comigo? Você está querendo escutar Não, porque você Está querendo só escutar O que ela quer Ela quer escutar O que ela quer ouvir Eu não vou falar O que ela quer ouvir Ponto Eu acho Por isso que aqui Eu vou ficar nervosizinha Pra ficar Sapateia aí Pra sapatear Ficar nervosinha Brigar Xingar Chorar Foda-se Foda-se Tô bem aí Qualquer coisa Eu pego o chinelo E ainda dou a chinelada Na pudeira Que é pra Eu acho Não é não, Zé? Falta disso Viu, Magalhães Mas você estava gravando de verdade ou de verdade? Tipo assim, era verdade o papo? Não, né mãe? Não fui chamada Se eu tivesse chamada Eu nem teria falado com vocês Eu pegava minha mala e ia Não, mas não ia mesmo Você falou que era pra eu ir? Não, não ia não Você falou que era pra eu ir? Eu barrava o carro Eu barrava o carro Fazer o que lá? Esse é o Felipe Brigamos no meio do vídeo Você nem ligou Uai, mas é isso aí Vocês estavam brigando Ela estava discutindo Ela estava Ela estava certa A favor de quem está certa É Não, mas você é confusa, hein? Eu? Confusa? Você é confusa? Você começa a falar assim Nossa, é muito confusa Por quê? É, não, é É, não, é Tá contra, eu tô a favor Que isso? Ai, meu Deus do céu, gente Foda-se, tá evagada Foda-se Eu já tô com o dilema Do ano 2022 É esse, né? Então Virgininha, vai que você conversa Mano, é o Big Brother Você também Lá na cama Ó Você é o Big Brother? Por que não manda a Manu? A Manu podia ir Ninguém ia ver ela Chama a Manu aí, ó Gente que chama Gente que chama O povo que chama pro Big Brother Beleza, Boninho Gente que chama Não, Boninho, eu também tô querendo Se você quiser me chamar Gente, não veio nem um convite Nossa, chateadíssimo Você acha que o Boninho vai te chamar? Ele sabe que você não vai vir Imagina nós Por que não vai, gente? Porque você é casada Tem filho Pra mais um convite? Tem vários casados com filho que vai Tem mãe? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Nossa Senhora, Boninho Isso é tudo pensamento deles, tá? O meu é diferente Mas enfim Pode colocar a gente lá Deixa muito like A Manu pode ir Porque a Manu é solteira Vai, mãe Pede like aí Muito like aí Desculpa aí, Boninho Nada conta Nada Como é que fala? Pessoal É só que eu acho que ela é casada E tem uma criança de três meses Pra deixar pra... De sete meses Ela é muito confusa Não tem como não Tem uma criancinha de sete meses Pra deixar três meses pra trás Só isso Nada conta o Big Brother Muito pelo contrário É um programa maravilhoso Todo mundo gosta Inclusive a Margareth pode ir Eu... Ela ia ser canceladíssima Nossa Senhora Primeira vez que eu entrasse lá O povo ia começar a pegar no meu pé E eu ia ser cancelada Mas nada conta Um beijo Deixa muito like aí, gente Se inscreve no canal aqui, ó Segue a gente aqui no Instagram Ativa o sininho Ativa o sininho pra... Como é que é? Ativa o sininho pra... Notificações Receber notificações E é isso aí Muito like Um beijo pra todos e pra vocês Tchau Um beijo pra todos Apesadinha Ai, é isso aí Pô, eu até sabia de minha De contá, viu Ei, menina Que gosta de me pegar Na estrolagem Um beijo pra todos e pra todos e para 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 sempre E aí